Olá, alunos e alunas, como vocês estão? Eu sou a professora Sabrina e vou trabalhar com vocês a disciplina de Teoria e Metodologia da Alfabetização. Nossa disciplina está dividida em sete unidades de autoestudo. Cada uma delas traz elementos para pensarmos o processo de alfabetização e para criança se inserir plenamente no mundo letrado, podendo se comunicar plenamente. Em cada unidade, os materiais indicados vão dar subsídios para que vocês possam participar das atividades de aprendizagem colaborativa, da atividade baseada em pesquisa e a atividade final da disciplina. Então, convido vocês a dialogar comigo sobre o processo de alfabetização e se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar pelo fórum Tira Dúvidas, que eu estou à disposição. Um abraço a todos e um bom trabalho! Tchau!